Vamberto Luiz de Castro, de 64 anos, ficou nacionalmente conhecido após ter sido curado de um câncer em fase terminal. Rosimeire, esposa de Vamberto Luiz de Castro, está feliz. O marido foi curado de um tipo de câncer bastante agressivo. Eles são de Belo Horizonte e há um mês estão em Ribeirão Preto. Aqui, Vamberto recebeu tratamento em um estudo clínico no Hospital das Clínicas. Foi o primeiro caso de sucesso na América Latina. Emissoras de televisão e jornais no mundo inteiro divulgaram a cura que seria inédita e a primeira da América Latina através da terapia genética. Pois bem, ele não morreu de câncer mas sim de uma fatalidade. Ele se acidentou de carro no último dia 11 de dezembro e acabou partindo. Pessoas ficaram perplexas pois Vamberto estava muito feliz em ter sido curado. A vida é uma caixa de surpresas. Será que o destino dele já estava traçado? Vamberto não conseguiu fugir do destino? É muito curioso não é mesmo? O caso dele nos faz lembrar do filme Premunição. Desejamos forças à família. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal e deixe seu like. Transcrição e Legendas Pedro Negri